Bom dia, bom dia galera que me acompanha no canal Granjaburu Trazendo um vídeo hoje aí galera, muito importante aí na suinocultura Sobre as vacinas preventivas aí que a gente deve aplicar nos animais Principalmente em matrizes de reprodutor Para que a leitegada que venha ser produzida já venha sendo imunizada pelas vacinas né Então galera, eu estou aqui com essa marran de porca Entrou no primeiro cio hoje Aliás, desde ontem que ela vem dando cio Mas hoje realmente ela está no cio né Ela apresentou ontem, mas hoje Se eu quisesse cobrir essa matriz hoje Eu poderia cobrir com um reprodutor que ela aceitava de boa Mas ela deu o primeiro cio Então o que eu faço? O meu manejo Eu dou a vacina reprodutiva nela Essa vacina reprodutiva que vai imunizar tanto ela como o leitão que venha ser nascido dela aí Galera, ela entrou no primeiro cio, o que eu faço? Aplico hoje a vacina Quando ela entrar no segundo cio, eu aplico novamente a vacina Que é o reforço da primeira dose, segunda dose Para cobrir ela no terceiro cio Aí, essa daqui já está coberta já Já foi feita Já o manejo bem certinho, tá bom? Aí então Hoje eu vou aplicar as vacinas nela Já está aqui ó, no isoporzinho já É vacina aí gelada, tá bom? Tirei ali da geladeira e coloquei aqui na seringa com isoporzinho Então galera, vou fazer a aplicação E no terceiro cio é que eu coloco ela com o reprodutor, tá bom? É aqui Eu trabalho com uma vacina completa Que vai imunizar todas as doenças que vem ocasionar no suíno E essas doenças, esses vírus Ele não tem cura A cura é você imunizar É prevenção Prevenir de Que aconteça aqui Por exemplo, uma criação dessa de suíno que eu tenho aqui Se vinha um animal de fora aí que eu trouxer E que ele não tiver vacinado, imunizado Todas essas vacinas Eu corro perigo de perder toda a minha criação Só com um animal só, viu? Então, lembrar bem aí Onde vocês comprar o seu leitão Suas matrizes Saber com certeza se é vacinada No caso, o bom é você dar uma quarentena aí no animal Que você venha adquirir Pra dentro da sua granja Você dá uma quarentena Você fica observando Você poder até aplicar as vacinas Algumas pessoas não conseguem encontrar certo tipo de vacina Uma que é mais comum Em toda a região é a suivem Então pronto Se você consegue a suivem Você faz a aplicação dela Você faz a aplicação dela Que venha imunizar a sua criação Seu leitão, sua matriz, seu reprodutor Entendeu? Galera, aí Nós temos vários tipos de doença Então, essas vacinas que eu aplico aqui Ela serve contra o ciclovírus Tá bom? É microcopasma Também é uma doença muito perigosa É... Renita astrósica Também serve, tá bom? Aí é... Colocortidion Também ela serve E reprodutiva Que é a que eu vou fazer agora Com essa matrizinha aí É galera Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo Vou aplicar a vacina Nela Logo, logo eu volto Pronto Já coberta já Eu acho que se eu não me engano Ela já tá aí com 80 dias 80 e poucos dias já de gestação Pois é galera Esse é mais um vídeo aí Muito importante aí Que vocês assistam o vídeo Aí porque É muito preocupante A gente vê muitas Muitas pessoas aí Perdendo a sua criação aí Postando o vídeo aí No Facebook No Instagram É nos grupos de WhatsApp Doente, né? E que é uma simples vacina Que você vem imunizar e Evitar vários tipos de doença Que pode ser evitável Aí O que acontece? O cara perde a criação Por causa de um Não conseguir, né? E é como eu falei aí No caso Se você não tiver essas vacinas Tente Tente encontrar Porque O Ceará É Tá crescendo muito Bastante Na produção aí Da suínocultura, né? Mas muitos criadores É Não vacinam Seus animais E acontece aí Muita perca A suínocultura Já não tá fácil, né? Tá passando Pela uma crise aí Uma situação Muito difícil Aí a pessoa Não consegue vacinar Seus animais Direitinho Não só a suínocultura Tem a bovinocultura Tem todo tipo De atividade Com animal Você vai ter que Fazer um esforço E vacinar Como prevenção, né? Olha aí Olha aí A bichinha tá no céu Aí chega Fica bem quietinha Quando vacinei ela, viu? É porque eu tô sozinho E não pude gravar aqui Fazendo a aplicação Quem gostou do vídeo aí Galera Deixa o like aí Ativa o sininho Das notificações E a Graja Jaboru Tá aí De volta aí Gravando uns videozinhos Muito importante aí Deu? Importante mesmo Pois é, galera Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser